Fala galera, estou gravando o vídeo número 2 do canal Mundo de Neto, trazendo hoje a limpeza de um Master System 1 na caixa, original do amigo Giovanni Paiva. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou no Facebook, no Youtube, se inscreveu, compartilhou, deixou um joinha. Quero agradecer também meu amigo Adriano Carcaço, tem uma rádio online que chama Rádio One Brasil, vou deixar o link na descrição, a rádio é muito boa. Entra lá galera, vão gostar da rádio também e vem comigo na limpeza. Fala galera, agora estou gravando aqui a limpeza do Master System, olha o que eu te falei, mas está na caixa, caixa original em perfeito estado, eu vou mostrar por dentro como que ele é uma relíquia, um console em perfeito estado, com isopor original e todos os componentes. Então vamos partir para a limpeza. Estamos aqui com o console, um console muito bonito, na época ele tinha um design muito bacana, foi lançado em 86 no mundo. A chave no Brasil chegou por 89 mais ou menos, tá? Então o que vai precisar para abrir ele aqui? Primeiramente ele é feito de chave Phillips, tá? Chave Phillips, então a gente vai abrir ele com a chave Phillips, a chave comum. E aí E aí Uma tampinha Olha aqui a sujeira caindo dele já, superfície branca, não esconde né? Primeira vez que ele é aberto, ele dá uma certa resistência para a gente conseguir abrir ele. Galera, abri ele Está aberto né? Os parafusos dele estão todos aqui Por no canto, aqui tem uma placa de proteção Também ela tem alguns parafusinhos Também tem alguns parafusinhos E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aqui está a nossa placa. Por outro canto. Essa placa já vê que tem bastante sujeira nela, olha só. Bem suja a placa. Vamos soltar a placa agora. Agora a placa tem alguns parafusos que seguram ela também. Vamos separar aqui. Os parafusos do canto. Tem esse parafusos do slot. Esse slot aqui, gente, inicialmente existe um cartão que a SEGA fez jogos por cartão. Colocava aqui. Porém, no Brasil até que toa e usou só para o óculos 3D. Então, aqui, bacana. Então, no lugar, tem jogos que você pode pôr aqui por cartão. Bastante parafusos. Bastante parafuso. Essa placa está solta. Aqui tem mais uma proteção de aço, de lata. Até que esse console, esse console tem pouca sujeira. O meu amigo Giovanni manteve bem limpinho. Aqui é só um pincelzinho, olha, para tirar uma certa sujeirinha que tem aqui dentro. Esse vídeo se trata mais de uma limpeza interna. Externa, agora a pessoa que estiver muito suja externamente, pode aproveitar e lavar o console. Essa parte plástica é para lavar normal. Só evitar de passar bucha no escrito. O meu mesmo, eu já lavei. Aqui tem escrito não passar uma bucha do lado aderente, aqui que estraga. Está bem sujinho, mas... Depois aqui eu vou dar um trato para o Giovanni, mas o foco do vídeo não é esse. Olha, pôr de lado essa proteção. E está aqui nossa amiga placa. Um exemplo, até aqui muito limpo. Tem umas partes mais... Soltando, tá vendo? Se você olhar aqui, olha. Tão antigo que o Silvio está soltando já. Vamos lá para a empresa. O que eu uso para a limpeza? Álcool expropílico, que eu ponho no spray, né? Antes de tudo, você pode passar um pincelzinho para tirar o grosso. Eu uso o álcool. Não tem problema com fazer esse álcool, porque o álcool ele evapora, ele é puro esse álcool. Não tem água, tá? Vou dar uma passadinha aqui. Eu costumo fazer o quê? Pegar uma escovinha de dente e passar aqui os pezinhos do CIS. Só porque aqui acumula muita sujeira. É bacana limpar. O Giovanni, deixa eu comer aqui um limpo contato. Limpo contato é bacana. Vou te jogar nos slots. Você passar uma escovinha de dente dentro do slot também, olha. Branquinho o slot. E joga no meu contato. A placa do Giovanni está bem limpinha. Está esperando a placa muito mais suja. Vou pegar uma escovinha e passar aqui assim, olha. Não tem problema, tá? O gó está bem limpo. No caso aqui foi só o pincelzinho mesmo. Tem um caso aqui, tem gente que encontra até barata dentro de console. Daí passa um álcool, passa o pincelzinho e está show de bola. Você vê que a placa está brilhante, limpinha. Vamos montar o console novamente. A base do console. A plaquinha. A placa é a mãe. Devidamente limpa, né? Tem uns guias, vendo plástico, que é fácil de encaixar, não tem como errar. Vamos para afusar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto